A temporada High Caliber já foi anunciada e apesar de termos menos conteúdo do que gostaríamos, nós ainda temos este vídeo para apresentar as mudanças cosméticas que virão, os buffs e nerfs, além de finalmente um sistema de anti-ghost para os streamers. Na real, as mudanças de buff e nerf na câmera da Valk, finca, recuse, etc., eu quero falar em outro vídeo de forma bem honesta com vocês. Então já escreva aqui embaixo se vocês querem que eu faça esse bate-papo com vocês. Fala, meus jovens espadaossos, eu sou o Nerd Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo falando sobre a nova temporada que chega no começo de dezembro para todos nós. Essa semana eu já postei vídeo falando sobre tudo que a Thorn traz de novo para a E6, com as armas, gadgets, estilo de gameplay. Já falei do novo mapa outback que vai vir para a ranked e agora vamos falar dessa miscelânea de coisas que interessam aos jogadores. E acredite, nesse vídeo eu tirei algumas coisas que não são interessantes, tá? Então só tem a parte interessante mesmo. Porque tem umas coisas bem merda que a Ubisoft lançou e eu acho que nem vou fazer vocês perder tempo vendo o vídeo falando disso. Vamos começar falando de cosméticos. Eu sempre advoquei para os cosméticos melhores no R6. Eu sou contra essa vibe de sem comético futurista, R6 é um jogo realista. Para, vai. Todos os jogos tem coisas coloridas ou futuristas ou completamente malucas. E o R6 tem que ter também. Aliás, todo mundo adora as skins de Halloween e as skins de outros jogos, como no Warzone, que tem até Bala Colorida, Valorant, Apex. E todo mundo está curtindo as skins de time que estão saindo também. Então não tem porquê o Rainbow Six dar uma desprocada e fazer skins mais diferentonas. Por isso, eu estou muito feliz que skins 3D estão chegando para ficar. Vai ser uma nova classe de skins chamada Exótica. E o diferencial é que elas têm algum tipo de animação que vai ficar se mexendo. A informação que temos é que elas vão se aparentar com skins de outros jogos, porém adaptadas para o R6. Gostaram dessa novidade? Mesmo que algumas dessas skins sejam pagas, eu acho super massa. E só fica a questão. Pode ser pago, mas tem que ser barato. O jogo já é pago. Micro transação não pode ser absurdamente caro da R6 como já vem sendo. A R6 vai ter que remodelar os preços de tudo. E hoje temos skins que são caras demais para o que elas oferecem. E eu acho justo a comunidade não comprar várias delas porque realmente não valem a pena. Além dos cosméticos de armas, temos também mudanças nos cosméticos do lobby e na tela de início de partida. Você vai poder alterar a foto do operador, a cor do fundo e futuramente talvez até adicionar cores, fotos, animações completamente inéditas. Isso deixou o lobby mais bonito, como deixou também a tela de seleção de personagens mais da hora também. Então eu quero saber se vocês estão curtindo essas mudanças cosméticas até aqui. Comenta aqui embaixo. E já que falamos de cor, a cor do jogo também vai mudar. Hoje nós temos a equipe azul e a outra laranja. Eu nunca entendi por que dizer laranja. Sempre achei estranho. Mas agora você vai poder colocar a cor vermelha e deixar na combinação que você quiser. Azul e vermelho, azul e laranja ou até mesmo vermelho e laranja. E vai funcionar assim, a sua equipe vai ter a cor que você escolher, o azul ou vermelho ou laranja. E mesmo que você mude para o lado do ataque e tal, os moods de lado no mapa, a sua cor nunca vai deixar de ser aquela que selecionou. E a do inimigo também não vai ser, vai ser a outra cor que você selecionar, vai ser sempre a da equipe adversária. Então isso padroniza todo o sistema de cores e notificações do jogo. E eu vou sempre usar o padrão azul e vermelho. Vou tirar esse laranja por vermelho, como qualquer pessoa normal. Ou, por acaso, tem algum psicopata aqui nos nossos comentários do vídeo do YouTube que vai usar laranja e vermelho. Não, né? E é claro que o visual do HUD também mudou. Agora você tem uma bússola no meio da parte inferior da tela, que alguns de vocês comentaram que ela está grande demais. E eu quero saber, vocês estão achando, está incomodando essa bússola para vocês? E se vocês repararem, a bússola tem três faixas. A faixa inferior, na parte de baixo, ela é azul, mais fina. Ela indica os pings que estão no andar de baixo. Então se eu pingar um drone, um gadget que está em outro andar, ou se algum colega pingar, vai aparecer ali embaixo, é mais fácil de visualizar. Depois, a faixa do meio, que ela é cinza, é mais grossa, indica os pings que estão no seu andar. Isso é do chão ao teto, tá bom? E depois temos os pings da parte superior, que é a faixa azul mais fina de cima, que vão indicar os pings que estão no andar de cima. Então, isso vai ajudar, é um sistema simples, que deixa bem prática a compreensão do mapa ao seu redor. Especialmente com a bússola girando, você sabe exatamente a direção que o ping vai estar, é mais fácil de você se locomover. Todo jogo utiliza isso, então é algo bem intuitivo para jogadores de FPS, e vai ajudar jogadores iniciantes a se movimentar pelo mapa, entender onde os pings estão, tudo mais tal. Gostei dessa ideia. E para finalizar, chegou a notícia mais esperada dos streamers e criadores de conteúdo. Agora você vai poder trocar de nick quantas vezes você quiser entre partidas. Incrível, né? A ideia é que você possa mudar de nick constantemente, sem ter que trocar o nick oficial, que é o nick da sua conta, e é uma forma de enganar outros jogadores. Além disso, você vai poder mascarar seu ping, sua região, e até pode optar por não ver o nick do time adversário e dos seus colegas. Essa mudança eu acho pessoalmente incrível, porque ela permite que você não fique tomando telação ou ghost durante as lives. E é uma mudança simples que o Ubisoft poderia ter trazido muito tempo antes, mas enfim, o importante é que essa mudança chegou agora. E, olha, eu vou ser honesto, tem alguns problemas que a gente pode discutir em um outro vídeo, por exemplo, report, replay de partida, mas eu acredito que são problemas que eles pensaram, espero que eles tenham pensado, para já vir com o workaround aí, para você já saber resolver esse problema. Mas, de forma geral, não tem porque essa mascaração vir para a partida de replay, porque já foi a partida, então você pode ver o nick de todo mundo, o nick oficial. E na hora de reportar, se você for clicar para reportar o nome de alguém, com certeza o jogo vai reportar o nome oficial da conta e não aquela máscara. Agora, vamos ver, né, se vai funcionar exatamente assim ou não, espero que sim. E você, você gostou dessas mudanças todas que eu trouxe aqui no vídeo? Comenta aqui embaixo o que mais te empolgou a voltar a jogar o jogo, ou o que você mais está ansioso para testar assim que a nova temporada chegar. E, falo novamente, eu quero trazer um vídeo falando das mudanças da Valk, câmeras externas, mudanças da finca, recuso e tudo mais. Eu poderia só anunciar do jeito que a Ubisoft anunciou, ah, vai ser assim, pá, mas isso vocês já sabem. Eu queria dar uma opinião honesta de por que a Ubisoft fez isso, se eu gosto ou não, e como que a comunidade, no meu ponto de vista, deve encarar isso. Se vocês quiserem esse bate-papo, coloca nos comentários que eu faço esse vídeo essa semana ainda para vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, eu sou o Nerd Engenheiro e a gente se vê, é claro, e sempre no Rainbow Six Siege! Não, não, não.